A ideia hoje é dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada. Agora a gente quer os prontos de dados. Lembra? O que a gente falou na aula passada? Vamos lá, vamos ver quem é que lembra. Falou sobre XML? Falou. Mas tinha um tema maior assim, qual era? Bancos de dados de documentos, né? Então eu mostrei que tem uma... Quando a gente fala de modelo lógico, a gente tem um negócio chamado Bancos de dados de documentos. Aí eu mostrei, por exemplo, o caso da nota fiscal, não sei se vocês lembram. Aí eu mostrei por que o modelo hierárquico é interessante quando a gente quer fazer, por exemplo, compartilhamento, não é? É daí que nasceu principalmente, se você olhar tanto o XML quanto o JSON, que foi o que eu mostrei, foi daí que nasceu. Principalmente da possibilidade de você trocar dados. Então essa ideia de ser autocontido, de você poder colocar as coisas num documento, que é uma hierarquia e mandar para os outros, foi a raiz do que fez esse tipo de modelo surgir. Aí eu mostrei que... Bom, falei sobre a diferença entre estruturado e semestruturado, né? E mostrei as duas principais vertentes, hoje, do que a gente chama de Bancos de Documentos, né? Então uma vertente é a do JSON, que a gente viu na aula passada, e a outra vertente é a dos Bancos de Dados XML, que a gente vai ver hoje. Então a gente viu um pouquinho, eu falei lá que esses modelos de documentos, eles são derivados ali do modelo hierárquico, né? Você tem uma hierarquia, e você trabalha dentro dessa hierarquia, e a gente teve a possibilidade de ver coisas como o JSON, né? A gente foi vendo como é que o JSON funcionava, a derivação do JavaScript, como é que eu faço consultas nele, né? Como é que eu insiro dados, faço consultas, e aí eu terminei mostrando, inclusive, que tem cenários em que o documento não é a coisa mais apropriada, quer dizer, você vai ter que escolher o cenário correto para usar um Bancos de Dados de Documentos, certo? Por exemplo, a gente fez um join aqui, né? Um longo do dever, e a gente viu que deu um negócio mais ou menos assim. Então, hoje, a gente vai falar de Bancos de Dados na web, que é um assunto que, de uma certa maneira, tem uma interseção grande aí com Bancos de Dados de Documentos. Mas note que são dois tópicos que são independentes e interrelacionados. O que é a ideia do Bancos de Dados na web? Bom, essa história começou com o que a gente chama hoje de web semântica. No começo, quando as primeiras bases começaram, ainda não tinha esse nome, mas depois, no passar do tempo, surgiu esse nome, que se tornou bastante poderoso, chamado web semântica. E o que é web semântica exatamente? Bom, ela é definida, geralmente, como essa pilha aqui que vocês estão vendo, tá? Essa pilha, ela é muito importante para entender a ideia. A web semântica também é conhecida como web dos dados, certo? E ela surgiu por quê? Porque se você pensar originalmente, a web, ela foi criada para que pessoas pudessem navegar nas páginas. Mas aí, muito pouco trabalho automático era feito, né? Na verdade, quando você queria procurar, até hoje, né? Você quer procurar alguma coisa, você ainda sai navegando de página para página. E a ideia é que nós gostaríamos que as máquinas pudessem fazer mais. Acessar esses dados, navegar pelas páginas, coletar dados e fazer coisas. Aí surgiu essa iniciativa. Então, a ideia básica é que você possa ir padronizando de baixo para cima os diversos níveis da web. O nível mais básico ali é onde você padroniza a forma de representar caracteres, que é o que a gente vai chamar de cliente no Big Code, e a forma de representar links. A gente vai depois ver esses caras aqui porque eles são importantes para a gente. Depois, tem a parte sintática. Como é que eu represento sintaticamente um documento para utilizar ele na web? E isso, o XML passou a ser isso aí, e também isso gerou o que a gente vai chamar de documentos, como eu vou mostrar hoje. Depois, a gente vai fazer mais para frente uma crítica, não é bem uma crítica, mas a gente vai mostrar que o XML, que é muito poderoso e ajudou muito a web, ele tem um limite se você estiver falando de web semântica, porque ele tem, o limite dele é justamente em como você consegue interpretar automaticamente a semântica de alguma coisa. E para resolver esse problema, ou essa limitação, surgiram outras linguagens que estão sobre o XML, que são o RDF, que a gente também vai estudar aqui, que é um modelo de gráficos, que é usado para fazer a apresentação explícita de semântica, e sobre o RDF, foi criada uma linguagem de ontologias, que a gente também vai ver o que é e como é que funciona. Na verdade, esses dois, para mim, são a mesma coisa. Quando eu chegar nesse tópico, eu vou explicar para vocês. Aí depois tem a parte de lógica. Ah, eu quero, por exemplo, representar regras onde eu possa inferir uma coisa a partir da outra. Está certo? Então, aí eu tenho uma camada ali em cima para poder fazer esse tipo de construção. Um problema que começou a surgir na medida que a gente começou a automatizar as coisas é como é que eu provo que alguma dedução que uma máquina faz ela é correta, ela é verdadeira. Então, surgiu a necessidade de se estabelecer prova e confiança, que é a última camada. Essas duas camadas, hoje, são um grande foco de atenção, principalmente, porque na medida que as coisas vão ficando automáticas, você precisa, cada vez mais, ter confiança naquilo que o seu computador faz, automaticamente, para você. e aí a gente precisa desses dois caras. E vocês estão vendo que tem um backbone ali, tem uma espinha dorsal ali de tudo, que é a assinatura digital para que eu possa garantir vários aspectos de segurança, etc., desses documentos. Bom, eu não sei o que isso aí deveria ser, mas tudo bem. É outra. Bom, então a gente vai começar falando da base. Aquela parte do Unicode, eu não preciso explicar, é uma forma de representação de caracteres como é o ASCII, por exemplo, só que é um conjunto mais poderoso, você tem a possibilidade de representar textos em várias línguas, inclusive em chinês, com caracteres especiais, enfim. Mas o RRI é um conceito muito importante. Muita gente sabe o que é e para que ele serve, mas não sabe da importância disso na URI. Então, todo mundo sabe o que é uma URL, é aquele negocinho que você escreve no seu navegador quando você quer acessar uma página. Certo? Isso é uma URL. Mas não só isso. A URL também pode ser um e-mail, por exemplo. Um e-mail é considerado uma URL. Mas a URL, ela tem toda uma construção que ela depende bastante do domínio. Então, por exemplo, você tem ali uma página. Então, tem toda uma construção onde você tem um domínio e eventualmente dentro do domínio você tem construções que podem ser diretórios, se for uma página, reais ou virtuais, ou você pode ter um e-mail, que é um domínio também, enfim, você vai ter. Então, uma das questões da URL é que existe uma forte relação da construção dela com um local físico na internet e uma estrutura física na internet. Então, o problema da URL é que se você faz modificações na estrutura física, você perde, você pode invalidar certos URLs. Certo? Ou se você, por exemplo, um caso, por exemplo, eu mudo de instituição e meu e-mail não vale mais. Não é? Então, eu invalido uma URL. Certo? ou um lugar faz uma reestruturação física do negócio ou um certo domínio deixa de existir ou passa por outra pessoa. Então, tem várias mudanças que podem acontecer que fazem com que as coisas fiquem válidas. A necessidade de criar links que se perpetuem pelo tempo fez com que surgissem as URLs. As URLs, elas são formas indiretas de você representar endereços na web usando essa anotação aí de dois pontos onde geralmente você tem, por exemplo, o RN aí depois você tem um cara maior que é um cara que é um digamos assim quem define aquela aquele conjunto de RNs como por exemplo o OGC é uma organização que trabalha com dados geográficos né? E aí dentro dessa definição você pode fazer subdefinições aqui é uma definição de temperatura na forma de RN então a OGC a partir de OGC tudo é definido por ela ela diz por exemplo que definições sem o prefixo def o OM é uma unidade de medida está lá embaixo como está tudo para ver que eu falo de cidade e Celsius é uma medida então isso é uma ORN certo? a ORN ela precisa de um negócio chamado resolver o resolver é um módulozinho que vai pegar o RN e vai converter tem alguma coisa endereçada na UR certo? ela sozinha não consegue é então o termo URI ele é usado para especificar ou uma URL ou uma URN tá? recentemente eu não atualizei esses dados ainda existe o termo IRI o termo IRI significa que você pode usar o você pode usar os caracteres definidos lá no definidos lá no Unicode para construir as URIs isso significa que você pode fazer URIs em chinês por exemplo você já deve ter visto então essas que você já pode usar outros caracteres mais especiais para definir isso passa a se chamar IRI tá? é o problema com as URIs é sempre quem é o resolver onde está esse resolver e como ele resolve as coisas tá certo? é por isso que é muito mais comum a gente usar um outro conceito é que se chama URL Persistente tá? ou alguns chamam de PURL Persistent URL é ele é uma combinação da ideia de URL com o conceito de URL qual é a ideia? a ideia é que a URL vai apontar para um resolvedor de é de nomes certo? por exemplo a PURL.org é um resolvedor de nomes ele não é um site para alguma coisa ele é um resolvedor de nomes do mesmo jeito que aquele da ACM aí depois do resolvedor de nomes você pode ter uma lógica de como você constrói a sua URL certo? então por exemplo no PURL você pode se cadastrar é livre e você pode criar por exemplo conceitos né por exemplo no meu caso DC então no meu caso não o DC do LeanCore eles criaram esse conceito esse domínio né no PURL e abaixo dele você pode fazer lógicas de construção de links certo? e aí o que você faz? você faz o resolvedor apontar para endereços na web então na verdade é um endereço indireto então esse endereço que estão vendo aí ele vai apontar para um outro endereço real na web ele é um resolver não é? e aí qual é a vantagem desse processo? a vantagem é que se o seu domínio mudar se o seu endereço mudar se alguma coisa mudar você só vai lá no PURL e redireciona para um novo cara e eles têm o compromisso de que eles nunca vão apagar isso na vida certo? então isso aí vai ficar eterno e aí você não vai ter o problema de coisas que sim valiam é eu tenho várias PURLs eu tenho uma inclusive pessoal com meu nome que redireciona para a minha parte então você pode fazer isso certo? isso vai ser muito usado como a gente vai ver para identificar criar identificadores únicos identificadores únicos isso é muito importante ali um outro exemplo de PURL é o DOI todo mundo sabe o que é DOI é aquele identificador digital que hoje em dia tem substituído o ISPM ele identifica digitalmente obras como ativos livros etc e às vezes você quer chegar numa obra a partir do DOI então tem resolvedores como o da ACM que você bota o resolvedor deles e o DOI e ele te redireciona para a página e listar aquela obra digital bom antigamente a ideia da URL oi para o seu endereço real inclusive para quem quiser tem no meu canal um vídeo mostrando como você cria sua própria URL ele mostra o passo a passo como você cria como você cadastra e tal certo bom as URIs e eu estou chamando a atenção delas elas vão ser uma das coisas fundamentais quando a gente trabalha com documentos na Web Semântica tá certo no começo era só uma forma de identificar um documento mas hoje em dia ela é muito marketing ela é um sistema poderoso de identificação que vai estar por trás de todo o nosso sistema na Web Semântica e vocês tem que entender bem ela se vocês quiserem usar qualquer coisa nessa área então uma URI ela pode ser direcionada para um recurso direto como vocês estão vendo aí e isso vocês já conhecem não tem muito segredo mas com o tempo surgiu a necessidade de você indicar coisas dentro do documento pedaços de documento tá certo e a gente vai ver que tem duas formas dois contextos quando você faz é quando você usa aquela fomezinha lasanha sustenida não sei como é que você chama tudo certo quando não é perto da hora do almoço eu chamo de lasanha agora está cedo você vai tomar café e tal então lasanha pode então quando você usa aquele lasanha de algum identificador o que acontece depende se aquilo é HTML ou XML certo se for HTML isso é uma âncora vocês já devem ter ouvido esse conceito é uma espécie de direcionamento para alguém que está dentro uma posição dentro do documento note que a âncora ela é um ponto no documento certo no XML que a gente vai estudar hoje isso não é exatamente uma âncora isso é o identificador único de um elemento que está dentro do documento então ele define um pedaço do documento um pedaço consistente de XML do documento quer dizer você pode usar uma URL ou uma RI se você preferir para não só identificar um documento inteiro mas para identificar um certo trecho de um documento se ele for XML ou HTML não pode ser um trecho bom eu acho agora eu estou entendendo isso aí para eu ir dizendo o que eu ia falando agora eu vou falar do XML só que ele esse negócio desformatou e está bem em cima do XML bom ah não não eu vou falar dos namespaces primeiro um outro conceito importante vocês tem que saber se chama namespaces porque isso é muito usado quando a gente constrói documentos XML ou HTML o que é um namespace bom a gente vai ver que a URI passou a ser o mecanismo mais usado para identificar coisas em documentos URI certo e por que isso tá bom uma das uma das questões interessantes é o seguinte imaginem que vocês querem criar um mecanismo universal de identificação de pessoas certo eu quero criar um mecanismo universal tudo bem o que vocês usariam falando de pessoas impressão digital mas é bem complicado você ia ter que ter equipamentos sempre um equipamento específico para poder usar e é um negócio que é verboso o tamanho do negócio é grande para você ficar usando isso outras questões CPF não dá porque isso só existe no Brasil e tem gente que não tem CPF quando é muito pequeno o que mais? o problema de passaporte é é um problema de passaporte que nem todo mundo tem e tem aquela história que depende do país e o número muda quando você renova o seu passaporte o número muda eles tiveram essa excelente ideia de ficar mudando o número porque a gente fica mais complicado eu gosto dessas ideias presenças se fosse sempre o mesmo número fica muito fácil vamos mudar então passaporte é ruim então no Brasil muda eu não sei se outros países mudam mas no Brasil eles tiveram essa ideia sensacional muda né pois é então passaporte é ruim né imagine que eu dissesse assim eu quero identificar as pessoas por e-mail nem todo mundo tem e-mail mas pode ser uma consideração razoável para que eu possa criar um e-mail para cada pessoa é razoável concorda? bom é por que que e-mail seria um sistema interessante? bom primeiro é que eu tenho um mecanismo é mundial certo de garantir que cada um pode ter um e-mail próprio você ter posse daquele e-mail concorda? basta você chegar em algum servidor de e-mail criar o seu e-mail tem vários gratuitos então eu consigo fazer né então eu consigo criar eu tenho um mecanismo mundial por que que eu chamo de mundial? porque o e-mail que eu criei aqui vai valer no mundo todo certo e na hora que eu determino que esse e-mail é meu significa que eu controlo ele controlo em que sentido? se alguém mandar um e-mail para esse endereço vai chegar para mim não vai para outro lugar então essa identificação é minha e eu controlo ela pela minha senha etc etc então e-mail poderia ser um mecanismo certo de identificação mundial eu criaria um e-mail para cada um certo então por que que eu estou dando o exemplo do e-mail? porque com o passar dos anos se percebeu o seguinte esses as URIs elas são mecanismos mundiais de identificação ele não serve só para você achar uma página na internet ele serve para encontrar qualquer coisa mesmo coisas que não tenham páginas como eu vou mostrar para vocês então ele é um mecanismo mundial de identificação e ele pode ser validado por domínios por servidores você consegue validar uma identificação um endereço ou alguma coisa certo? então isso virou uma coisa muito importante e a gente vai ver que a identificação é um problema sério em bom de dados certo? é como as URIs elas começam a ficar grandes não é? porque você vai botando os caminhos etc e você faz uso intensivo delas em vários documentos se criou um mecanismo de você representar URIs de forma reduzida certo? então você pode pegar um segmento qualquer que você queira da URI e transformar ela no que a gente chama de um namespace por exemplo vejam esses dois conjuntos de URIs então eu posso usar namespace para demarcar vocabulários como eu vou mostrar para vocês e aumentar a legibilidade por exemplo eu posso pegar todo esse prefixo pelo url.org etc e dizer isso vai ser representado por dc dois pontos certo? então essas URIs que vocês estão vendo aí se tornam podem ser escritas dessa forma de forma compacta a gente vai ver que nos documentos que usam namespaces você tem que declarar os namespaces no começo para que o leitor saiba o leitor que transforma uma máquina saiba quem são os namespaces na hora que você usa no documento então na verdade tem uma forma de você dizer assim onde lê-se dc dois pontos e lê-se esse prefixo de URI todo mundo entendeu isso? a mesma coisa para Vcard note que eu posso lembra da lasanha ali? e eu disse que a lasanha pode ser usada para identificar um elemento dentro do documento então eu posso associar o namespace a um prefixo que vai até a lasanha certo? então aí na hora que eu dou Vcard dois pontos name eu estou referenciando o elemento name dentro deste documento Vcard e assim por diante então também dá para fazer isso com o namespace e aí você tem também o identificador de vocabulário como a gente chama por exemplo na hora que eu uso o Vcard dois pontos eu sei que você está se referenciando ao vocabulário do Vcard então aqui a gente ainda não foi apresentado formalmente ao XML a gente vai ver daqui a pouco mas aqui é uma forma de você ver como é que funciona o namespace na verdade você no início do documento declara quem são os namespaces então eu digo o public é aquele primeiro ger é aquele segundo e aí num documento agora eu posso usar esses prefix inclusive para os tags que eu vou mostrar então isso permite que eu diga assim olha eu tenho vocabulário 1 que está de verde eu tenho vocabulário 2 que está de azul e eu posso usar tags de vocabulários diferentes no mesmo documento então os namespaces eles vão ser importantes para eu criar documentos que seguem por exemplo esquemas que se combinam ou de diferentes vocabulários e assim por diante então vamos entrar agora no xml que é o nosso interesse de hoje então é o xml foi lançado em 96 como uma versão simplificada do sgml para ser usada na web certo deixa eu ver se eu falo do sgml não então deixa eu falar aqui mesmo quem é o sgml bom o sml ele é um padrão que se tornou bastante popular eu acho que lá pela década de 80 e a ideia do sgml era o seguinte imagine que você vai construir que você o brasil comprou um porta-avião legal aí a gente recebe um porta-avião novinho de folha no plástico ainda no plástico bolha assim ainda você vai lá tira o plástico bolha desembala o porta-avião aí está lá o porta-avião aí você chega lá olha para aquele porta-avião e diz como é que usa esse negócio onde é que liga isso deve ser extremamente complexo então obviamente você precisa de manuais certo e obviamente já desde a década de 80 eles começaram a perceber que se você fosse imprimir todos os manuais de um porta-avião não cabem dentro do porta-avião por exemplo é mais papel do que cabe dentro de um porta-avião então não dá aí eles começaram a sentir a necessidade de fazer manuais eletrônicos só que esses manuais eletrônicos quando eles são extensos né são muito grandes eles não davam para fazer no Word por exemplo porque você tinha que ter mecanismos fáceis de encontrar as coisas de linkar as coisas de interrelacionar então não dá aí eles começaram a criar essa linguagem que você usava para criar documentos estruturados etc e se chamava o SML ela ficou bem complexa tá ficou bem grande cheia de recursos porque você imagina era para construir todo tipo de documentação digital com todo tipo de recursos ela ficou realmente um negócio bem grande e aí se sentiu a necessidade de adotar uma coisa parecida na web só que o SML era muito complexo aí eles resolveram criar uma versão significada e chamaram essa versão de XML então tem duas maneiras de você entender o XML e isso é muito importante peraí deixa eu de vez em quando eu tenho que olhar eu estou sem o meu relógio parou eu tenho que olhar que horas são devia ter trazido o celular né cadê então tem duas maneiras de você entender o SML ou o XML tá certo bom é então na verdade o XML é ao mesmo tempo pode ser considerado ao mesmo tempo uma linguagem e uma metalinguagem o que que vem a ser uma metalinguagem uma metalinguagem é uma linguagem pra você criar outras linguagens pra você definir outras linguagens a partir dela por exemplo o SML ele é uma metalinguagem e ela foi usada para especificar o HTML então o Tim Berners-Lee quando criou o HTML lá nos passados remotos ele usou o HTML pra especificar como é que o HTML funciona então na verdade o HTML é uma linguagem pra especificar outras linguagens o XML também e tem várias linguagens disponíveis hoje que são especificadas em XML meta-ML pra matemática SVG pra gráficos eu poderia dar uma lista interminável de linguagens que existem hoje que são especificadas pela metalinguagem de XML mas você também pode usar ela como linguagem no sentido de que você pode construir documentos direto nela se você quiser certo? então isso pra quem quer comparar o HTML que já existia com o XML você percebe que o HTML ao contrário é uma linguagem né porque tem muita gente que pergunta mas por que que foi criado o XML se já existia o HTML né o HTML é uma linguagem você não pode usar ela pra criar outras linguagens e depois eu vou mostrar pra vocês que o foco do HTML é na apresentação ela é usada pra apresentar coisas mas ela não é uma linguagem como a gente gostaria pra você fazer acesso a dados né então quando a gente começou a pensar assim não a gente quer que as máquinas leiam as coisas na web né eu quero criar um banco de dados na web ou como alguns chamam a web dos dados então eu preciso ter uma linguagem que seja melhor do que o HTML então é o XML pertence a uma família que a gente chama de linguagem de marcação certo o que que é uma linguagem de marcação você imagina que você tem um negócio chamado conteúdo e você quer agregar mais informações a esse conteúdo então você vai ter que ter um jeito de separar o que a gente chama de dados que é o conteúdo de metadados que são aquela parte que você vai agregar coisas ou descrições aos dados e pra isso nas linguagens de marcação você usa os marcadores no caso do XML os marcadores eles usam esse símbolo de menor e maior ele segue o mesmo princípio do HTML que vocês já conhecem tá certo então os marcadores eles são importantes porque eles separam o que a gente tá chamando de conteúdo que são os dados dos metadados que vão estruturar e vão dar algum tipo de semântica extra a esses dados então por exemplo nesse caso eu peguei a frase Horácio escreveu o livro do dinossauro e separei dois pedaços da frase o autor e a ação certo então aí o que vocês podem observar nesse exemplo que eu criei primeiro os marcadores eles abrem e fecham porque eles delimitam uma área que é marcada então tá dizendo que o autor é daquele autor até o barro autor então ele abre e ele fecha com o barro marcador certo e eles delimitam uma área toda esta área delimitada pelo marcador é chamada de elemento então a gente vai ver isso agora os marcadores eles podem ser hierarquicamente agrupados então você pode ter marcadores dentro de marcadores que estão dentro de marcadores como esse caso aí você tá vendo o sentença ele abre lá em cima e fecha lá no final certo aí dentro dele tem o autor e tem a ação que abre e fecha ali aí depois tem complicação você tá vendo então o que que acontece eu vou ter marcadores subordinados a outros marcadores isso na verdade é interpretado como se fosse uma árvore certo e como eu falei pra vocês toda a parte que é delimitada pelo conjunto de marcadores é chamada de elemento então eu tenho um elemento sentença que engloba o documento inteiro dentro desse elemento sentença eu tenho o elemento autoriação certo dentro do elemento ação eu tenho o elemento publicação tá esses que estão na quadra não são elementos eles são o próprio conteúdo que eu tô marcando certo e assim por diante então essa estrutura de marcação ela permite não só que eu acrescente o que a gente chama de metadados ao meu conteúdo mas eu também dei estrutura a ele certo então note que agora eu peguei a minha sentença Horácio escreveu o livro de Vida do Dinossauro e dei uma estrutura eu sei quem é o autor eu sei qual é o tipo de publicação é um livro eu sei qual é o título do livro então eu dei uma estrutura e como eu uso marcadores especiais para os técnicos que a gente chama né eu uso uma forma especial eu consigo separar o conteúdo do que é do que são os metadados tá alguma dúvida quer dizer que eu consigo retornar a essa frase original Horácio escreveu o livro de Vida do Dinossauro se eu quisesse eu poderia remover os marcadores e voltar a essa frase original tá bom aí uma das coisas que se sentiu necessidade é que esses esses marcadores né eles precisariam eles eventualmente precisam de atributos extras certo por exemplo vamos supor que eu quero para o autor Horácio eu quero dar um cpf quero dizer qual é o cpf dele aí eu posso criar um atributo ele fica assim ó dentro da área do marcador eu bolo nome do atributo igual a um valor tá entre aspas é você só pode ter um atributo de cada com cada rótulo com o mesmo rótulo dentro de um elemento então eu não posso ter por exemplo dois cpf nem dois nascimentos tá para o mesmo nome de atributo você só pode ter uma vez dentro do elemento tá é bom o uso de atributos ele gera um dilema na no xml que é uma crítica ao xml que é o dilema é atributo elemento certo o que que é o dilema atributo elemento é quando você está projetando documento xml tem coisas que você fica na dúvida se você coloca como um atributo ou se você coloca como um elemento subordinado ao elemento principal por exemplo será que eu não poderia dentro de autor ter um sub-elemento cpf com o cpf né o que que me faz decidir por ser um atributo tá aí tem algumas regras que determinam um ou outro mas tem casos que não dá não tem como decidir você decide o que você achar melhor e isso gera uma heterogeneidade nas soluções certo isso é um problema em alguns casos é por exemplo se você tem alguma coisa que vai aparecer mais de uma vez recorrentemente ao mesmo elemento ele não pode ser um atributo porque o atributo só pode aparecer uma vez aí você coloca como um elemento subordinado é uma regra fácil tá usualmente quando aquela coisa serve pra identificar o que você tá fazendo como um cpf por exemplo você usa um atributo mas isso também não é obrigatório tá enfim tem umas regras assim de boa conduta mas é nada disso é obrigatório o xml tem um negócio chamado elemento vazio o elemento vazio é quando você quer definir um elemento mas não tem na nenhum conteúdo dentro dele certo então você não precisa ter abre e fecha aí você só coloca o nome do elemento com uma barra no final ao invés de ser no começo esse é um elemento vazio e lembram que eu falei pra vocês lembram que eu falei pra vocês da lasanha quando você definiu um documento certo se você estiver usando isso em html você está fazendo um link pra um para uma âncora mas se você estiver usando isso em xml não sei porque aí não tem o exemplo de xml mas se você estiver usando a lasanha em xml você está fazendo referência você quer perguntar alguma coisa pode ter atributo pode ter atributo a única coisa que ele tem de diferente é que ele não tem conteúdo mas o resto é tudo igual quando você faz um link destes em xml ou seja se o documento estiver em xml supõe-se que existe um elemento dentro daquele documento um elemento que tem um atributo de identificação do tipo id que eu vou mostrar daqui a pouco como é que você define isso certo e esse id é o único o valor do id o valor é o único no documento não tem dois atributos do tipo id que tenham esse mesmo valor então o que você coloca ali logo depois da lasanha é o valor desse atributo de identificação única que ele vai procurar dentro do documento e aí isso vai representar só o recorte do documento referente àquele elemento então eu deveria ter colocado isso aqui mas é isso aqui deixa eu mostrar aqui é isso aqui tá vendo então se você tem um documento de xml e aí você bota lasanha um valor note então existe um elemento que é um abre tag fecha tag com tudo que tem dentro que tem um atributo tipo id cujo conteúdo é o que você escreveu ali e aí o xml vai garantir que não tem dois caras do tipo id que tem esse mesmo conteúdo ele vai dar erro na hora de interpretar o documento que você fizer o atributo tipo id não precisa se chamar id mas geralmente a gente usa o nome id eu vou demonstrando daqui a pouco como é que você diz quem são os elementos ou os atributos do tipo id tudo bem até aí aí vem o que a gente chama de validação como é que eu sei que eu tenho um documento então os documentos em xml eles podem ser bem informados o que é um documento bem informado significa que ele atende a uma regra de um documento xml ou seja cada tag que abre tem que fechar ou então é um tag vazio não pode ter atributos de nome com o mesmo nome duas vezes aquelas coisas que eu acabei de falar para vocês todas elas é o que define um documento bem informado certo inclusive tem uma regra que eu não falei que é assim um documento xml só tem uma raiz eu não posso no mesmo documento ter duas raízes ou elemento raiz então tudo que você fizer no documento xml tem que estar abaixo de uma única raiz certo que é um tag que engloba o documento inteiro essa é uma regra então seguindo essas regras você tem o que a gente chama de documento bem informado certo bom para muitos cenários ou para muitos contextos um documento bem informado é uma coisa suficiente você pode construir ele e mandar só que no xml surgiu também a ideia de documento vado o que é um documento vado ele é um documento bem informado mas ele atende a um esquema então agora a gente começa a trazer elementos do que a gente já conhece lá de banco de dados começa a surgir a figura do que a gente chama de esquema e o que é um esquema o esquema vão ser as regras que vão definir como eu construo aquele documento do mesmo jeito que eu tinha esquema para definir um banco de dados relacional eu tinha esquema um banco de dados relacional eu vou ter aqui o esquema do documento xml o papel é o mesmo os esquemas em xml ele tem dois tipos tem um mais antigo que já deveria ter morrido há muito tempo eu não sei porque que não morreu que ele se chama DTD o DTD ele surgiu junto com o xml e ele tem umas desvantagens que eu vou mostrar daqui a pouco e tem o xml esquema que é mais moderno e é o mais usuário certo então isso aqui é para dizer para vocês o seguinte esses são os universos então primeiro tem o universo de todos os documentos bem informados que são aqueles que seguem as regras do xml que é esse primeiro grupo aqui bem informado aí depois tem aqueles esquemas válidos que seguem um esquema seguem um determinado esquema o esquema válido eu não lembro mas eu acho que é porque tem documentos xml que eles podem ser esquemas não, não mas não deve ser isso não bom é porque o válido é que segue o esquema o esquema válido eu não sei não sei exatamente deve ser algum conjunto mais escrito e useful é aqueles que são úteis para alguma coisa bom mas o que que vem a ser um DTD um DTD é um modelo antigo de definição de esquemas que foi lançado junto com o xml e ele é mais ou menos assim do que vocês estão vendo você diz quem são os elementos e que coisas podem estar subordinadas nos elementos um dos defeitos do DTD é que ele não está escrito em xml ou seja eles criaram uma outra linguagem diferente de xml para definir as regras de construção de coisas em xml e isso foi uma crítica muito grande porque aí você tem que aprender um outro negócio certo o DTD ele não só tem esse defeito mas ele tem outros por exemplo você não tem uma estrutura forte para definição de tipos de várias outras coisas ele só define umas coisas bem básicas por exemplo quem são os elementos que ou sub-elementos cada elemento pode ter a cardinalidade então o asterisco quer dizer zero ou mais o mais quer dizer um ou mais se não tiver cardinalidade significa que é só uma vez que acontece você pode definir atributos mas assim não dá para definir tipos não dá para definir um monte de coisa então DTD é um negócio que deveria já ter morrido eu não sei porque até hoje ainda existe aí surgiu o XML esquema ele veio depois e o XML esquema é um padrão para você fazer esquemas e ele é escrito em XML também certo e ele é bem mais poderoso que o que a DTD bom esse é um exemplo de um XML esquema certo você usa o XML esquema para definir as regras de construção de um documento você pode definir o que a gente chama de elemento simples então por exemplo esse elemento business é um elemento simples tá aí você pode definir o tipo dele então significa que dentro dele eu vou ter uma string eu posso definir até o tamanho eu posso definir um monte de coisa no XML esquema alguns exemplos do que eu consigo fazer de XML esquema eu consigo definir tipos simples que são os mais básicos elementos complexos que vão ser uma hierarquia de elementos certo eu consigo reusar elementos complexos em várias partes do documento eu consigo definir IDs que são esses elementos únicos que vão ser os equivalentes não é bem exatamente a mesma coisa mas é tipo uma chave primária tá a diferença do ID para a chave primária é que a chave primária ela vale dentro de uma tabela né o ID ele vale dentro do documento inteiro mesmo que sejam elementos diferentes certo eu consigo definir o que a gente chama de ID Ref que é uma chave estrangeira é um cara que aponta para outro cara então através do esquema eu consigo definir todas as regras de construção de um documento para isso o XML definiu um sistema de tipos muito bem definido muito forte muito estrutural e nesse sentido ele é muito mais poderoso por exemplo que o JSON tá então se você quer fazer um intercâmbio de dados e você quer ter um documento cujo tipo de dados é muito bem caracterizado é melhor você usar o XML tá note que o XML se você comparar o XML com o JSON tá tem várias coisas que a gente pode analisar quem é que poderia me dizer que diferenças vocês já observam entre o XML e o JSON que eu mostrei na aula passada nada proteção de tela o pessoal o pessoal consertando o condicionado lá fora e batendo mal papo aí eu não tô dando aula não viu gente tá tudo bem aqui quem ocupa bem espaço é o JSON ocupa menos espaço mas pra muita gente isso aí é mas pode ser um problema o JSON pode ter bom depende assim o padrão não a ideia do JSON é não ter isso se você tiver aí você já começa a criar variantes mais fortes e talvez perca as vantagens dele né porque o cara que tá usando o JSON ele quer um negócio mais de boa né que é diferente do XML o que mais a tipagem como eu falei é mais forte aqui né no caso do JSON ele fica muito por conta da aplicação sabe o próprio JavaScript tem uma tipagem bem simples assim aqui não cara você tem até precisão tem todas as regras de como você serializa e desserializa números, datas, tudo então isso é muito é muito forte o que mais é eu sei o que que você tá falando você partir de um conteúdo e marcar o conteúdo né é é porque na verdade o XML ele é interessante tá ele é uma coisa meio difícil de interpretar às vezes porque ele ao mesmo tempo quer dizer ele pode ser pensado um negócio que você pega um conteúdo e marca esse conteúdo e por outro lado você pode imaginar ele como sendo um formato pra transporte de dados como é o JSON então essas duas visões do XML você não tem no JSON o JSON é só um negócio pra você trocar documentos né então na verdade quando você usa XML em geral você tá preocupado com um negócio mais forte em termos de esquema você tem um esquema você consegue validar então você consegue ter uma visão de banco de dados mais forte né mais controlado mais estruturado certo do que quando você usa JSON tá só que você paga o preço por isso tá e o preço é que ele é mais prolixo ele é mais pesado né a outra vantagem do XML como a gente vai ver é que ele tá todo interligado a lógica da web semântica tá certo então a gente por exemplo as identificações das coisas são todas feitas baseadas em URIs e a gente tem muitas outras vantagens que quando você compara com o JSON você perde algumas coisas tá porque a gente vai falar aqui mais pra frente sobre Linked Data sobre R então a gente vai ver como a web ela tá crescendo e tá interligando tudo e é importante você ter um modelo de dados pra web aqui é um exemplo de tipo composto o tipo composto é quando você tem alguma coisa num tipo maior por exemplo é address type que é um tipo endereço é um tipo composto daí o address type tem nome rua cidade estado e código então você pode ter tipos com subtipos com subtipos e isso é chamado tipo composto e uma coisa interessante é que você define o tipo composto como address type e aí você pode definir vários campos que são address type então você reusa o mesmo tipo em várias partes dos documentos então se a gente fosse dar uma visão de banco de dados ao XML porque na verdade o XML no começo ele não surgiu como uma proposta de banco de dados ele surgiu como uma proposta de intercâmbio de documentos que máquinas pudessem ler e interpretar note que ele é feito de um jeito que é mais interessante para máquinas porque se você pensar o HTML o HTML tem um conjunto de tags de marcadores pré-definidos para apresentação negrito itálico link porque ele está imaginando que pessoas vão ler o XML não os marcadores eles são marcadores que tem algum tipo de interpretação que um programa de computador vai fazer ele não é feito para pessoas lerem então a partir daí surgiu a ideia o XML pode ser a base de um banco de dados certo porque antigamente até hoje tem muitos sistemas que tem um banco de dados relacional e geram a partir do banco de dados relacional documentos XML para intercâmbio de dados certo e aí surgiu a seguinte questão por que não fazer um banco de dados diretamente em XML então eu guardo documento XML eu recupero em XML faço tudo em XML para que eu preciso passar ou mapear isso para relacional então surgiu a visão de banco de dados sobre XML e isso é uma coisa muito forte hoje em dia tem muitas pesquisas em cima disso e tem vários produtos que trabalham com uma quantidade de XML ele é hierárquico como é o JSON ele é baseado em documentos e ele é semi-estruturado como eu falei na aula passada tá então já expliquei o que é semi-estruturado você pode ter itens que tem variações e na hora que você diz assim tá bom eu tenho um banco de dados a gente vem a toda aquela questão que a gente estudou antes tá então agora eu preciso ter um SGBD né tudo bem então eu vou ter um SGBD XML beleza e se eu tenho um SGBD eu preciso ter uma forma de me comunicar com esse SGBD e fazer Query então como eu faço Query em XML tá e isso é uma das coisas que tem crescido muito ultimamente e que dá aquela visão de que o XML passa a ser um modelo pra você criar banco de dados da web então existem dois padrões interrelacionados que são usados pra fazer Query no XML é o XPath e o XQuery tá e o XQuery usa dentro dele o XPath é como eles foram criados de forma provavelmente independente tem coisas que os dois fazem assim eles tem uma interseção entre eles né tem coisa que dá pra fazer ou em XPath ou em XQuery a mesma coisa isso é meio ruim essa redundância é meio ruim mas ela acontece tá então vamos ver o que é XPath e o que é XQuery então XPath foi criado foi o seguinte imagine que então o que é um XML é uma hierarquia não é isso? aí eu quero indicar um caminho dentro dessa hierarquia um elemento lá né eu quero descer num certo caminho pra chegar num elemento nessa hierarquia como é que eu faço isso? eu uso o XPath então o XPath é um mecanismo para definir um caminho dentro de uma hierarquia XML tá certo? aí estão alguns exemplos de XPath mas eu vou mostrar passo a passo quem usa Linux ou quem usa ou quem sabe usar o comando de linha do Windows ou do Mac certo? vai reconhecer que essa forma de fazer as coisas em alguns aspectos certo? bom o XPath ele usa barras para ir dividindo partes do caminho e se o seu caminho começa com uma barra você está começando na raiz do documento certo? então a barra vai ser ou você está lá no começo para definir a raiz do documento e ele vai ser o separador hierarquia você pode usar barra a barra o barra a barra é quando você está dizendo que entre dois elementos dois caras ali você tem um número que você não sabe o tamanho é um número arbitrário de elementos no meio então isso é quando eu quero dizer esse cara está subordinado a esse mas eu não sei em quantos níveis está em algum lugar lá embaixo eu uso eu uso arroba para definir atributos e asterisco para definir qualquer elemento então para a gente fazer a brincadeira agora a gente vai usar uma ferramenta como essa aí que tem disponível na web e eu recomendo para vocês se vocês quiserem brincar deixa eu colocar minha senha aqui eu tenho disponível lá no deixa eu ver se é esse aqui não, não é esse deixa eu ver se está aqui eu tenho disponível em algum lugar ou deveria ter não, mas eu tenho ah, já sei onde é ou não sei eu tenho disponível no formato texto as queries é, não estou achando então a gente vai ter que pegar o próprio slide uma pena aqui isso dá um trabalho danado pensei que eu tivesse aqui bom eu vou pegar esse endereço aqui que está nos slides que é o endereço de um site na web onde você pode testar coisas em xpath certo aí o que você faz você pega o seu documento xml que você quer copia aqui para a esquerda então na esquerda você vai ter o documento xml que você quer eu não sei se está dando para vocês lerem o documento xml então esse é o documento xml está vendo eu tenho um fichário dentro do fichário eu tenho indivíduos cada indivíduo tem um atributo nome e dentro dos indivíduos eu tenho sub-elementos idade e gênero certo então essa é a estrutura do meu documento então o que vocês acham que esse xpath me traz é bem facinho de interpretar isso o que esse xpath me traz que dado nome, idade e gênero então ele vai trazer a lista dos elementos indivíduos certo então note participem desse negócio que ele vai ficando mais vai ficando cada vez mais interessante para você então eu vou rodar esse cara aqui deixa eu aumentar a fonte de letra conseguem ver aí aí eu vou dar o run xpath aí ele vai retornar isso aí está vendo ele vai retornar os elementos inteiros indivíduos inteiros certo então esse xpath retorna isso tá então agora eu vou mostrando para vocês o xpath e o que que ele retorna do lado certo mas aí eu quero que vocês me ligam certo o que que esse xpath retorna a mesma coisa que o anterior concorda porque barra barra e principalmente se eu começo em barra barra quer dizer em qualquer nível tá então vai retornar a mesma coisa e esse xpath apenas o atributo nome dos indivíduos entendeu e esse aqui as idades agora qual é a diferença de usar esse asterisco para usar barra barra só tem um nível aí então eu garanto que só tem um nível aí no meio que o asterisco é um elemento qualquer só um nível se eu use em barra barra poderia ser qualquer número de níveis certo ele retorna também mas teria que ser um nível abaixo certo é tudo que tiver idade pulando um elemento certo aí se você quisesse garantir que só são as idades dos indivíduos aí você ia ter que especificar o cara do meio ali então é importante vocês verem como é o xquery para vocês entenderem o seguinte notem que como o modelo lógico é diferente do relacional eu tenho uma linguagem diferente o SQL ele não se adequaria a esse tipo de consulta porque se adequasse se adequasse seria ótimo a gente todo mundo gosta do SQL certo seria ótimo mas você não consegue fazer essas consultas em SQL porque não porque elas tem hierarquias envolvidas eu não estou mais falando de tabela tabela não me interessa mais não existe mais certo agora o que existe são documentos com estruturas hierárquicas então aí aí eu tenho outras coisas em XP por exemplo eu posso entre colchetes estabelecer que eu quero o enésimo elemento ou se eu colocar um last significa que eu quero o último elemento é se eu colocar dentro dos colchetes o nome de um atributo significa que eu quero selecionar apenas os elementos que tem aquele atributo seja lá com que valor for agora eu também posso colocar o nome do atributo igual a alguma coisa ou maior que alguma coisa por uma expressão aí ele vai selecionar os elementos cujo atributo tem aquele valor esse cara aí retorna a quem? quem que as borbas? e a seguinte a mesma coisa e a seguinte a idade de Kim Casbord você está vendo que eu posso colocar o filtro em qualquer nível do caminho e eu posso colocar mais de um filtro em níveis diferentes do caminho isso é extremamente poderoso para eu ir selecionando e filtrando o que eu quero hierarquicamente se eu colocar esse text no final significa que eu quero apenas o conteúdo do elemento idade está vendo? que é 33 então agora eu retornei um valor é bom eu quero retornar por exemplo o nome das pessoas que tem idade maior que 20 está vendo? aí eu já começo a fazer coisas mais sofisticadas notem que aí eu estou selecionando pelo não por um atributo mas por um sub-elemento isso funciona também mas se expath é bom mas é limitado por quê? porque ele serve para você fazer um caminho só isso e query é muito mais do que só um caminho a gente aprendeu a fazer query em SQL e a gente viu que quando a gente faz query a gente quer fazer junções eu não consigo fazer junção no expath eu posso querer fazer agregações eu posso querer fazer condições mais sofisticadas sub-queries certo? então todo esse tipo de coisa que a gente aprendeu lá em SQL que a gente vai ver aqui não dá para fazer com expath por isso surgiu o expquery porque o expath que vocês pensaram ele tem uma intenção menos arrojada ele serve para vários outros padrões poderem definir caminhos dentro do documento por exemplo existe um padrão chamado xlink que é para você fazer links entre documentos e que você pode usar um expath para definir o link de um cara para dentro de outro cara o XNL está ficando bem, bem, bem complexo tem vários padrões mas enfim o expquery não ele não é ele é realmente uma linguagem completa de query para você chegar lá no banco de dados no sgvd e no ml e pedir coisas no mesmo nível do que você pediria no SQL certo? ele é dividido nessas quatro partes que o pessoal chama geralmente de flower porque não tem flower exatamente mas tem quase flower as letras iniciais EFL e WR que é que é four letter where we return a gente vai aprender by example também tá? e aí para executar o XQuery eu vou usar esse outro carinha chamado Zorba certo? então o Zorba ele é um pouco diferente do XPath bom na hora que você roda ele vem com um exemplo mas aí eu vou pegar esse exemplo aqui e vou copiar para ele esse exemplo não tem nada demais tá vendo? ele define usa o let para definir uma variável chamada message que é de inotopia e aí dá um return tag que abre livro tag que fecha livro e no meio eu coloco o message então ele vai criar esse resultado aqui isso é para você ver um XQuery muito muito simples que não pega nada ainda de nenhum documento tá certo? mas isso serve para também mostrar uma coisa no XQuery que é diferente do SQL mas eu quero que vocês prestem atenção para me dizer depois o que vocês estão observando no XQuery que o SQL não consegue fazer não tem a ver com a estrutura hierárquica porque a estrutura hierárquica tudo bem porque o SQL ele foi projetado para documentos relacionais tudo bem modelo relacional então ele não tem consultas hierárquicas mas tem uma outra coisa importante no XQuery que eu quero que vocês prestem atenção e depois me digam que também é diferente do SQL é bem diferente do SQL então vamos evoluir aqui no XQuery e aí a gente vai perceber isso aí prestem atenção que agora as coisas vão ficar mais sofisticadas então esse aí eu já mostrei o resultado é esse aí da direita então quando você tem o return no XQuery você pode livremente colocar tags certo mas se você quiser indicar valores de retorno que vieram lá da sua query variáveis outras coisas assim você tem que usar chaves para isso então o que está dentro o que está fora das chaves é como é literal o que está dentro das chaves vai ser resolvido pela XQuery variáveis que ele vai substituir ou alguma coisa assim e existe uma função chamada data que a gente vai ver daqui a pouco que vai extrair o conteúdo literal de um elemento ou atributo ok essa XQuery a gente já viu ou não ah não aí eu estou mostrando um outro jeito de mostrar um jeito de mostrar mensagens de notopia sem os tags então eu boto message de notopia return data message uma coisa interessante que você está vendo é que não necessariamente quer dizer essa saída por exemplo não é um documento XML está vendo aí é uma é só para vocês verem por exemplo esponha que eu quero colocar assim uma parte é livro barra livro e aí o título é de notopia notem que toda a parte externa a chave ela é literal aí quando eu coloquei a chave é uma parte que eu quero que ele substitua pela variável aí eu ponho a chave e ponho a variável aí você pode usar a vírgula para concatenar coisas sem espaços intermediários você está vendo aí mas aí eu tive que pegar o título e usar uma função data porque ele passou a estar dentro da chave aí ele é mais complicado quando você está dentro da chave você tem que dar como se fossem comandos ou especificar variáveis ou fazer desse jeito aí você bota o data e bota a constante ou você pode usar o concat para concatenar coisas esses são detalhes que bom mas agora eu quero introduzir para vocês aquele mesmo documento eu coloquei no endereço na web certo e eu vou mostrar exemplos agora que vão pegar esse documento e vão fazer xquery em cima dele então só para simplificar eu criei um namespace mas esse é um namespace fictício porque eu não declarei ele em lugar nenhum certo é só para não ter que escrever esse endereço todo eu vou chamar ele disso aí mas na xquery real ele tem que estar por inteiro então vamos lá aí eu tenho eu posso pegar um documento desse um documento xml inteiro e posso atribuir ele a uma variável como por exemplo o fichário doc então eu posso ter uma variável que recebe um documento xml inteiro e esse é o ponto de partida eu dou um let dou uma variável e recebo o documento todo por exemplo se eu der este return que vocês estão vendo aí que tem a variável de documento e o elemento raiz ele retorna o que o elemento inteiro ele vai retornar todo o carinho certo não creio não creio não creio vamos ver o que ele retorna sem o ar fichário aqui eu tenho que substituir pelo endereço real tá esse doc aqui tem que ser substituído pelo endereço real bom isso vai retornar isso certo o fichário inteiro agora se eu tirar o barra fichário se quiser ver o que acontece vamos ver o que acontece é a mesma coisa é porque eventualmente que eu acho que eu acho não é o que não tem aqui você pode ter no documento xml outras definições que não estão no elemento abaixo do elemento raiz aí provavelmente x square e volta isso definições é que eu não mostrei tudo mas pode ter dtd as coisas que eu não mostrei que poderiam estar fora e que provavelmente ele volta certo bom isso aí o que retorna o que é que isso aí retorna estreinosidade qual a diferença disso para x square nenhuma por enquanto isso é para mostrar para vocês que num certo contexto elas tem um overlap elas tem uma interseção grande daqui a pouco a gente vai diferenciar o x square ok esse cara está retornando o que indivíduos de idade maior que 20 e gênero masculino aqui em Casbor eu estou mostrando isso para mostrar para vocês o seguinte e isso ficou meio complicado em x square o x path permite que você estabeleça condições certo lembra que eu mostrei isso e você pode usar essas condições do x path no x square então é esse caso aí mas também vai ter um jeito de você fazer condições no x square também aí isso fica meio agora a gente vai começar a ver algumas coisas do x square que não tem no x path por exemplo eu posso usar funções de agregação como eu posso contar ok quantos elementos por exemplo quantos indivíduos eu tenho ele vai retornar 3 eu posso contar quantos tem idade maior que 20 e gênero masculino ele vai retornar 1 bom agora vamos introduzir outros comandos por exemplo o comando for certo o que o comando for faz ele vai iterar ou ele vai passar por cada item de um x path por exemplo nesse caso aí eu tenho 3 indivíduos concorda esse x path mim vai estar na indivíduos eu tenho 3 indivíduos então ele vai passar pelo primeiro e vai retornar a idade vai passar pelo segundo e vai retornar a idade vai passar pelo terceiro e vai retornar a idade aí você pode dizer mas André eu consigo fazer isso em x path por enquanto consegue é que a gente depois vai fazer coisas mais sofisticadas que não dá para fazer em x path essa possibilidade de iterar vai me dar vários outros recursos como por exemplo colocar interações dentro de interações ou fazer joints tá certo então aí dentro do for se eu estou iterando se eu estou passando por cada elemento eu posso colocar um where que é parecido com o where do SQL eu estabeleço condições e essas condições podem ser expressas em x path como você está vendo ali eu estou dizendo eu tenho uma variável i que está iterando por todos os indivíduos do fichário aí eu dou where idade maior que 17 no estilo x path tá vendo entre colchetes return i aí ele vai me retornar os elementos que tem idade maior que 17 agora e isso é diferente do x path eu quero fazer o seguinte na minha saída eu quero gerar um novo tag para todos aqueles que forem maior do que 17 eu quero colocar o tag maior certo então notem que agora eu estou fazendo aqui ué não apareceu mas ele vai ficar assim então aqui ele vai mostrar com o tag maior todos aqueles que são maiores de idade certo tudo bem eu posso fazer isso posso retornar né todos que são maiores de idade então eu produzo um tag diferente como assim a chave é esse mesmo i aí é o que vai acontecer é que como eu dei um for desse i dentro do path ele vai ser cada elemento retornado pelo path dentro da interação você me deu ah é que eu botei o exercício no meio do caminho tá meio errado aí eu vou começar a fazer coisas que não dá pra fazer em express também eu posso colocar uma query dentro de outra query certo isso é uma coisa bem interessante porque isso está muito alinhado com o modelo hierárquico do xml eu posso colocar indefinidamente queries dentro de queries dentro de queries então por exemplo neste caso é um caso simples em que eu queria ter uma raiz para o documento porque vocês se lembram que eu falei que todo documento xml tem uma raiz única então na verdade eu tinha que ter um tag de raiz e depois fazer uma query que retornasse os elementos maiores de idade então eu posso fazer assim aquele cara externo é considerado uma query eu dou um let e dou um return com o tag abro chaves e coloco uma outra query então esse cara de dentro é considerado uma segunda query em que eu vou iterar pelos indivíduos mod 17 e vou retornar esse maior então veja que o documento é aquele ali que tem uma query dentro de outra query eu posso usar a cláusula chamada order by e o que é order by order by serve para ordenar então por exemplo eu quero que o resultado seja ordenado pelo atributo nome então os elementos de saída serão ordenados pelo atributo nome eu posso usar um if mas if aqui é diferente do if que vocês estão acostumados em linguagem de programação if é usado para você fazer uma saída condicional certo então vejam nesse caso aí eu quero que se o sujeito tiver maior ou igual dos 8 anos ele saia com tag maior porém se ele tiver menor do que 18 ele saia com tag menor então eu coloco esse if e coloco as duas saídas a saída para cada caso então note que na hora de gerar a saída ele vai usar uma saída menor para um caso e uma saída maior para o outro caso tá certo bom tem outros casos aqui no eu masri deixa eu ver eu queria mostrar o meu caso aqui tem um caso interessante que eles estão aqui para mostrar para vocês foi a de dentro não é de fora não você pode usar o de dentro vê o de fora mas o contrário não pode pode usar normalmente e você pode colocar quantos níveis você quiser e isso é muito interessante eu vou mostrar mais coisas mas nessa altura eu queria que você me dissesse o seguinte que outra coisa muito importante vocês perceberam no xquim que é bem diferente do é uma coisa bem importante mas você pode relacionar eu vou mostrar agora um caso que eu relaciono porque você pode ter dois documentos se você quer interligar os dois documentos isso pode ser interessante eu posso criar dados isso é um dos diferenciais muito importantes o que acontece no xquare que o sql não faz o sql o xquare ele pode ser considerado como uma linguagem de transformação se você quiser não só de coisa e eu uso muito isso para fazer transformação de dados o que quer dizer transformação significa que além de eu consultar dados de entrada eu posso produzir uma saída customizada certo isso o sql não pode fazer qual é o efeito colateral disso bom quer dizer não seria um efeito colateral necessário mas é geral vocês se lembram que eu falei que o xml ou o sql ele tem uma álgebra fechada quer dizer o que que toda saída é uma tabela do mesmo jeito que a entrada é uma tabela aqui no xquare não necessariamente é claro que o xquare poderia impor isso mas ele não impõe certo então você pode gerar outras saídas certo inclusive eu faço exercícios às vezes com os meus alunos de gerar de transformar usar o xquare para transformar um documento xml em banco de dados relacional porque eu consigo gerar sql a partir do xquare eu escrevo sentenças sql a partir do xquare certo então o xquare se torna desse jeito uma poderosa linguagem de transformação certo teve um tempo eu acho que assim hoje em dia é bem provável que o xquare em muitos contextos vá substituir uma outra linguagem tá certo de transformação que é o xslt o xslt é uma linguagem de transformação extremamente complicada não sei se alguém já usou alguém já usou já né é por isso que você tá assim com essa cara feliz né é é é você faz isso no client você tá falando né é aqui ainda não dá pra fazer no client você faz num server então você tem que ter o server então você faz assim você joga o xquery no server o server executa xquery e te retorna mas aí você tem um servidor já assumindo que o seu banco de dados é em geral sim mas tem bancos de dados que recebem que não são xml recebem xquery e pegam os dados convertem dinamicamente pra xml e te devolvem é por exemplo tem um banco de dados chamado virtuoso que aceita um bando de coisa como query por exemplo e você armazena num bando de formatos diferentes hoje em dia tem muita coisa assim certo aí se você sapecar xquery ele vai dar um jeito eu não lembro se o virtuoso aceita xquery eu acho que sim mas aí tem bancos que são assim você pode jogar xquery pra ele e aí ele vai converter automaticamente gerar porque tem muita gente ainda que confia ainda no banco de dados relacional porque ele é robusto porque ele é escalável blá 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 então por trás tem um banco de dados relacional por via das dúvidas aí se você jogar o xquery ele converte blá 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 e já faz essa é uma boa pergunta não é necessariamente um arquivo na verdade isso é uma URI eu botei arquivos aqui porque era mais fácil porque eu ia usar essas carinhas web mas quando você usa os bancos de dados mesmo xbase etc o que vai acontecer ele é muito parecido com o nome você vai você vai jogar uma coisa dentro do banco que vai ter um caminho único que é uma URI certo que pode ser uma URI de um documento mas pode ser só uma URI qualquer qualquer coisa e ele entendeu que aquilo ali ia ser um documento a partir daí na hora que você vai pedir pra ele você dá de novo a URI então ele vai isso não precisa ser um arquivo é uma forma de ele localizar dentro do do banco onde está aquele cara e aí dali ele faz a query dali pra baixo tá certo porque o que vai acontecer é que os bancos de dados hierárquicos e o MongoDB é assim também com o JSON ele vai ser o que a gente chama de uma floresta então tem uma porrada de árvore certo que são documentos tá então toda toda query começa dizendo quem é a raiz da minha árvore certo a raiz é aquela a raiz é aquela você vai pra raiz e da raiz você monta a query certo então todos os bancos são assim você tem que dar a raiz e da raiz você desce pra query certo mas aí ele vai validar quando eu enviar isso todas as coisas que você falou que é a vantagem de xml ou xml local todo mundo seria a validação dos dados dentro da estrutura é porque na verdade o que vai fazer a forma de usar vai ser assim você pode usar o banco de dados xml com ou sem esquema se você usar com esquema o documento tem que referenciar o esquema certo e aí o banco faz a consistência e em alguns bancos ele não aceita que você introduza elementos no xml se não estiverem de acordo com o esquema então ele dá um erro é tipo o banco de dados relacional ele rejeita então você não consegue introduzir coisas que não estejam de acordo com o esquema certo e aí ele garante consistência validação blá 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 porque por exemplo eu não entrei em detalhe do xml esquema mas no xml esquema você consegue definir por exemplo chave estrangeira que é o href certo e aí a chave estrangeira tem que estar ligada a uma chave primária que existe que é o id certo e o sbd consegue fazer essa validação se você estabelecer um esquema então até um certo ponto você consegue no xml chegar muito perto do que você consegue fazer no banco de dados relacional tá que é um pouco diferente no json né por exemplo geralmente quem usa json quer fazer uma coisa mais livre assim sem se cortar muito eu acho que a pessoa está tendo errado então é que nós estamos estudando alguns conceitos mas eu achei que você conseguia negar no seu caso autores pegar esse mesmo de um i você pode pegar esses autores e conseguir inserir dentro de autores automaticamente você pode criar vários documentos no i não mas você pode fazer isso que você está falando também eu posso introduzir coisas dentro de um documento que está lá no banco então o documento ri é só uma referência da raiz do cara esse cara aqui o que acontece geralmente isso é uma das coisas que assim o modelo de documentos ele não vai ser bom para casos típicos de dados relacionais ele não é bom por exemplo eu tenho lá uma tabela com vários registros que não tem uma estrutura ele vai ser ruim para isso você consegue usar mas o que você vai fazer você vai fazer uma raiz para o que seria por exemplo a sua tabela certo então você tem uma puta uma mega raiz para sei lá todos os funcionários aí você tem uma raiz funcionários e aí dentro dela você vai tacar os elementos funcionários então cada novo funcionário que chega você vai tacar lá no naquela raiz funcionário você pode fazer isso você inclui novos elementos ali embaixo e aí você vai fazendo isso com as várias URIs tá certo se você quiser usar uma URI só você pega uma mega raiz tipo banco a decisão é sua e aí dentro de banco você vai tacando tudo que você quer em subraiz e vai fazendo assim entendeu agora do ponto de vista de operação se o seu se o seu dado não tem essa estrutura de documento para você fazer distribuição nem nada o banco de dados de XML vai te dar mais trabalho do que ajudar certo vai ser melhor você usar um banco geralmente o banco de dados de XML ele vai ser usado primeiro se tipicamente você está lidando com documentos então se é interessante você ter essa estrutura por exemplo tem muitos casos que você serializa objetos Java você pega o Java manda serializar um objeto que é hierárquico ele transforma num documento e você joga no banco aí é boa é melhor tá certo aí você pode querer usar ele ou por exemplo temas que fazem trocas intensivas de documentos para interoperar então sei lá o meu sistema tem lá tem vários sistemas muito grandes que tem um barramento que troca por exemplo um pedido de venda então é um documento aí ele manda esse XML que é o pedido que o outro vai ler isso aí vai fazer outra coisa aí você pode querer armazenar tudo isso como XML tá ou se o seu output é web então pode ser interessante você ter um banco de dados de XML porque o seu output é todo web tá mas se você vai fazer aquelas aplicações tipicamente de gerenciamento de dados com tabelas geralmente o relacional é melhor então isso é pra mostrar que isso aqui não é um silver bullet não vai resolver muitos problemas certo então ó vou mostrar um exemplo aqui que tá numa lista de exercícios de XML só pra vocês verem devia estar nos slides mas eu ainda não tive tempo de colocar isso nos slides esse exemplo aqui eu criei um caso onde eu tenho o seguinte ó eu vou eu vou abrir o arquivo deixa eu ver se ele abre aqui no navegador é esse documento aqui ó na verdade esse documento ele ele segue um esquema inclusive tá certo eu não especifiquei o esquema aqui mas eu tenho outro documento que eu vou ter eu não especifiquei no documento mas poderia especificar mas é um esquema que diz como é que ele é construído certo que é esse esquema aqui bom esse documento ele tem ele é uma raiz grandona que eu chamo de publications e aí tem dois grandes subdocumentos vamos dizer assim que poderiam estar em documentos diferentes se eu quisesse que são as categorias certo e são as publicações em si então a ideia é que eu tenho na verdade esse XML foi usado para gerar isso aqui ó só que eu eu gerei na verdade isso com XSLT isso é gerado com XSLT tá mas dá para fazer com XQuery também se você quiser certo então o que que o XSLT faz aí ele vai pegar o XML ele tem as publicações tá vendo as publicações tem os dados das publicações mas ele tem as categorias as categorias podem ser anos por exemplo ou podem ser assuntos como esses assim eles podem estar categorizados por assunto então na verdade o que que acontece o documento tem duas partes uma em que eu coloco as categorias então tem um grupo de categorias que são os anos e tem um outro grupo de categorias que são os assuntos que inclusive tem em inglês e em português tá e aí depois eu vou colocando publicação por publicação então eu tenho um tag publicação onde eu defino os elementos da publicação certo só que agora eu tenho dois grupos eu tenho aqui as minhas categorias e aqui eu tenho as minhas publicações aí eu posso querer fazer um join certo então um join em xQuery ele pode acontecer dentro aqui um join em xQuery ele pode acontecer dentro do mesmo documento ou entre dois documentos certo deixa eu mostrar um exemplo depois vocês podem ver essa lista de exercícios se vocês quiserem quais respostas você vai ver melhor mas por exemplo aqui ó tá esse é um join deixa eu aumentar aqui peraí 99,99% dos programas usam Ctrl Mais para dar zoom menos o Adobe Acrobat que resolve que Ctrl Mais é para girar o documento não tem que falar isso publicamente porque realmente bom aqui olha cadê esse é um join então note eu dei um for in e eu dei o path das categorias e um outro for e um outro p in o path das publicações então eu peguei duas sub-árvores tá certo mas poderiam ser dois documentos se eu quisesse diferentes tanto faz tá e aí o join é do jeito que você faz em SQL é igualzinho você vai dizer where aí você vai igualar a chave de um o campo de um com o campo de outro então você está fazendo um join aí do mesmo jeito você faz em SQL certo e aí eu dou um return campos de um e campos do outro então isso vai fazer um join de dois caras certo dois caras beleza aí tem outras coisas que você consegue fazer tá que eu não mostrei aqui por exemplo você consegue fazer agregação então você consegue agrupar coisas fazer um grouply você consegue fazer todas aquelas coisas que a gente viu em SQL você vai conseguir fazer em SQL certo então aqui é pra mostrar pra vocês uma abordagem diferente porque a gente está vendo modelos lógicos diferentes a gente viu tabelas a gente está vendo uma hierarquia e na próxima aula a gente vai começar a ver gráficos então a gente vai começar a ver de outra maneira pra vocês entenderem o que que muda na query o que que muda no modelo o que que muda no problema certo por que alguém está usando mesmo então no caso de XML os cenários que eu tenho visto que as pessoas têm usado são quando o que você tem é um documento tem gente que está usando XML para gráficos certo que eu vou mostrar na próxima aula eu não acho uma boa estratégia que na próxima aula eu vou explicar por que certo mas tem muita gente que usa XML para gráficos e de uma certa maneira o XML pode ser visto como um gráfico certo por que pode ser visto como um gráfico porque quando você faz o que a gente chama de IDRef em que um elemento linka para outro elemento tá certo na hora que você faz esse link de uma certa maneira você consegue montar um gráfico né aí tem gente que explora isso para fazer um gráfico tá é estranho né é mas pois é mas é assim como um início quando os bancos de dados de gráficos começaram muita gente já tem apresentação de conferência várias vezes o pessoal falou ah mas por que você não usa XML mas XML é uma árvore aí o cara não não é uma árvore é um gráfico que dá para fazer um link na verdade é assim ele é uma árvore que dá para você fazer links para se parecer com um gráfico por isso que eu não acho que isso é um gráfico porque se você vai ver os estudos de otimização do XML eles são todos feitos imaginando que você tem uma árvore certo tudo que a gente viu em banco de dados relacional tudo aquelas coisas fodas de por exemplo otimização de consulta todas aquelas coisas que a gente viu elas também estão sendo replicadas para XML eu diria que a próxima geração de banco de dados que tem uma estrutura bem forte de resposta são esses bancos de documento porque os caras estão fazendo estudos monstruosos para otimizar essas coisas nas conferências é um assunto forte os grafos ainda estão começando tem coisa legal mas ainda estão no começo mais alguma dúvida comentários ah tem uma coisa que eu esqueci rapidinho tem um paralelo aqui que eu estou fazendo que eu fiz sobre ah não é aqui json só para fechar json xml então você lembra que em json eu falei que você pode ter um embedd que é quando você tem um cara dentro de outro cara então você pega um objeto em json e coloca um outro objeto dentro dele em xml você faz isso naturalmente da mesma maneira tendo um elemento dentro de outro elemento você faz também o que a gente chamaria de embedd ah uma coisa interessante que vocês tem que observar que é o que eu comentei do negócio de documentos é que por exemplo no json ou no MongoDB por exemplo você define ali uma raiz autores por exemplo falar autores então é como se você tivesse uma floresta com vários caras aí você pinça um e dali você vai então no no json o MongoDB é mais simples que você tem um label lá que você diz esse cara aqui é a minha raiz e dali você desce no xml não você tem que usar uma uri para seu ponto de partida por exemplo esse catálogo ele vai estar lá numa uri e dali você desce certo mas se você quiser simular um mongo você pode ter uma única raiz no seu banco inteiro e dali você sai pegando os tags que você quer dali para baixo é como se a sua uri fosse o db aquela base né é é é com algumas pequenas é só a parte de tipagem que é um pouco mais forte tipagem a tipagem é um pouco mais forte se ele tivesse uma coisa equivalente sim ele chegaria até lá ele chegaria nisso aí é você consegue é que o mongo assim eu não tenho tanta experiência em mongo mas tem umas coisas em mongo que dão mais trabalhos do que em xquire por exemplo join pelo menos as referências que eu tenho de join mongo é feito no braço você faz dois fortes eu mostrei aqui eu não sei se tem um jeito mais fácil de fazer aqui eu não achei como eu sou grande usuário de mongo eu não sei não sei se você conhece algum jeito de fazer isso é mas o join também é ruimzinho não é o join são dois fortes mas o coach tem um esquema de join mais facilitado tipo um xquire é mais ou menos porque você bota as duas iterações lá e bota a chave no meio tudo bem é porque em mongo isso é um pouco mais verboso é bem verboso é então referência cruzada que eu mostrei aqui lembra que eu mostrei que você pode colocar elementos independentes um apontando para o outro você pode fazer isso em XML também usando o que a gente chama de idref então você pode ter um elemento livros por exemplo e você pode ter um elemento autor e em XML você vai ter um idref então você vai ter um atributo que aponta para outro atributo na verdade pode ser um elemento também se você quiser mas geralmente precisa da atributo uma atributa idref que aponta para um atributo id você define quem é idref e quem é id no esquema aí você pode fazer uma coisa assim sem precisar ser hierarquicamente embutido eu acho que no XML se você comparar com o Mongo se você tivesse um esquema mais forte é um negócio que ele também é integrado com toda a lógica da web a gente vai ver quando eu vou mostrar RDF outras coisas link, data mas eu vejo que tem um monte de outras vantagens que são ligadas com o que a gente vai chamar de lógica da web de você ter identificadores únicos baseados em um RI aí você consegue ligar com outras bases tem outras coisas assim que no fundo algumas pessoas acabam simulando em outros bancos mas não é exatamente a mesma coisa bom eu não lembro bem o que eu estou falando aqui isso aqui é um ID automático bom eu acho que isso é um exemplo aqui é um negócio que eu falei da interação o join que eu consegui fazer no Mongo ficou assim deixa eu ver se tem um exemplo X-Free mas no X-Free ele fica mais light porque aqui é o tipo de fazer todo o trabalho manual de pegar um cara dar o next fazer a junção com outro e um dos problemas é que eu não sei o quanto a linguagem consegue reconhecer que isso é um join e fazer aquelas otimizações de join que a gente pegou aqui os bons dados fazem então no X-Free ele é fácil de conhecer um join e no SQL também aqui eu não sei se ele consegue reconhecer o seu join porque isso é praticamente como você falou a programação é já descrito então ele não vai conseguir otimizar esse track e esse eu acho que é um problema quando você cai esse é o trade-off que é a briga moderna a gente vai ver isso recorrentemente daqui pra frente o que eles fizeram aqui em Diego ou em o nome dele eles tiram parte da responsabilidade do banco e devolvem a responsabilidade pra a linguagem de programação o que eu ganho com isso? o banco ele fica mais simples e aí fica mais fácil de distribuir de paralelizar certo? então por exemplo se o modelo é mais simples é mais fácil eu criar um SBBD que consiga por exemplo distribuir paralelizar as coisas é por isso inclusive que ele destaca MapReduce pra fazer coisa por que ele põe MapReduce pra fazer as coisas? eu vou falar de MapReduce aqui então MapReduce vai permitir que eu paralelize as operações tá certo? isso é uma das apostas modernas ele diz assim quer saber? deixa que eu faço e aí eu vou criar uma camada intermediária lá que faz isso pra mim um framework faz isso pra mim e aí o banco fica mais simples e eu consigo distribuir ele melhor então essa é a raiz da discussão do que o pessoal chama de no asquer a gente vai chegar lá na frente a gente vai fazer essa discussão tá certo? então gente valeu até a próxima aula